E ó, gente, deixa eu falar com o Rony, né? O Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, Piauí, anunciou a primeira turma do curso de formação de instrutor do trânsito para atuação em autoescola. A gente já trouxe essa dica. Hoje o Rony vai complementar aí para o pessoal que está nos acompanhando. Bom dia, meu querido. Oi, Stefânia. Bom dia para você e para quem acompanha o Bom Demais. Exatamente, Stefânia. Essa é a primeira turma aqui em Teresina, no Piauí, e que é de muita importância aí, né? São 100 vagas para instrutores de autoescola. A gente vai entender um pouquinho como vai funcionar esse curso, a partir de quando que começa e quem pode também participar, quem pode se tornar um aluno dessa primeira turma. A gente conversa agora com o Daniel Carvalho, que ele é diretor da Escola de Trânsito aqui no Piauí, e vai contar para a gente mais detalhes. Bom dia. Como é que vai funcionar essa primeira turma, né? O que se espera desse momento? Bom dia. É um momento importante para nós, porque vai ser o início aí dessas turmas de qualificação de mão de obra para instrutores de autoescola. É uma demanda também das autoescolas do Piauí, que é uma área que ainda tem aí muito espaço para ser preenchida. E o nosso objetivo é que a gente possa estar ajudando o cidadão piauiense a se qualificar. Então nós estaremos abrindo aí 100 vagas gratuitas para todos aqueles que tiverem mais de 21 anos, carteira A e B há pelo menos dois anos, e também ensino médio ou superior completo. São esses os pré-requisitos e a gente acredita que vai aí superar nossas expectativas, e isso vai ser apenas o primeiro de várias edições. As inscrições já estão próximas de serem iniciadas, já na próxima semana, né? A gente quer entender também como é que vai ser feita essa seleção. Pode ser que mais de 100 pessoas estejam inscritas, e como é que vai ser feito todo esse processo até escolherem, de fato, as pessoas que vão poder participar dessa primeira turma? A primeira, as inscrições são nos dias 25 e 26 deste mês, e as aulas se iniciam no dia 8 de abril. As inscrições vão ser feitas no dia 25 e 26 aqui no DETRAN, na Escola de Trânsito, e também pela internet. Os que serão classificados serão provavelmente por ordem de inscrição, então quem primeiro se inscrever tem aí a vantagem, e qualquer critério também está previsto na edital. Você falou agora há pouco que as aulas iniciam já no próximo dia 8 de abril, e vai ser um curso que vai ser realizado de que forma? Ele tem uma carga horária específica? Será presencial, online? Como é que vai funcionar? 180 horas de carga horária vai ser feito aqui no auditório do DETRAN, ele ainda não vai ser online, por isso que é para a Teresina. Estamos vendo aí a forma que nós podemos fazer para ampliar esse curso, para colocar também para o interior, mas hoje vai ser aqui realizado na Escola Piauiense de Trânsito, aqui no anexo do prédio do DETRAN. São 180 horas, que aí vai ter parte da direção defensiva, basicamente toda aquela matéria que você aprende na autoescola, só que de uma forma mais aprofundada, para que você também possa ensinar o novo condutor. Só para a gente poder encerrar aqui a entrevista, eu queria que você ressaltasse mais uma vez quem são as pessoas que podem participar dessa seleção, e quais são os dias que eles vão ter para poder realizar as inscrições. Bem, é no dia 25 e 26, e todos aqueles que tiverem mais de 21 anos, carteira A e B, há pelo menos dois anos, e ensino médio ou superior completo, podem estar participando, são muito bem-vindos aqui para ajudar a melhorar o nosso trânsito no Piauí. Muito obrigado por falar com a nossa equipe, por prestar esses esclarecimentos. Então é isso, Stefano, como foi dito agora há pouco, as inscrições iniciam já na próxima semana, são ao todo 100 vagas, que provavelmente serão ocupadas pelos primeiros que vão estar se inscrevendo aí nesse edital. É gratuito, são 180 horas de curso, é a primeira turma, mas existe uma expectativa para futuramente, mais turmas serem abertas aí, e a gente poder, assim como o diretor aqui da escola falou, melhorar ainda mais o trânsito aqui em Teresina, e em todo o Estado. Stefania? Está ótimo, Rony, muito obrigada pelas suas informações, complementando o que a gente já havia trazido e falado aqui no programa na semana, né?